Música Fala galera, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo, tipo, retrospectivo Que me acompanha aqui no canal e também nas redes sociais, que é TudoHacaMinelli Se você ainda não me acompanha, não me segue no Instagram, então corre lá pra seguir, tá? Porque como é que você vai saber? Como é que você vai saber as novidades? Como é que você vai saber o que eu faço dia a dia? Como é que você vai conversar comigo nesta story? Então segue lá no HacaMinelli, tá bom? E eu postei recentemente lá no Instagram, falando que eu estou nos preparativos do 3 aninhos do Davi Do terceiro aniversário do Davi E quem me acompanhou no primeiro e segundo ano, viu todos os detalhes, todos os preparativos No primeiro ano eu fiz uma festa de circo E no segundo ano eu fiz uma festa de Mickey, né? Ele era apaixonado pelo Mickey, pelo pateta, então ele ficou encantado com os dois anos Ele se divertiu muito Inclusive, a casa de festa do terceiro ano eu resolvi fazer no mesmo lugar que eu fiz o segundo ano do Davi Que foi na Tic Tac, porque eu adorei o espaço, eu adorei o serviço, o atendimento, a comida Enfim, então eu resolvi fechar no mesmo lugar, por mais que eu esteja morando um pouquinho mais longe de onde eu morava Porque a casa de festa era mais próxima da minha antiga residência Ainda assim, eu tive a preferência de fazer lá porque eu gostei Eu preferi, ah não, ao invés de tentar outra, eu prefiro fazer lá mesmo E muitos de vocês têm curiosidade pra saber os preparativos, pra saber o tema Eu acho que o tema do terceiro ano não é nem muita novidade Pra você, claro, que me acompanha lá, pra quem acompanha o Davi nos stories Ele come seus famosos dinossauros Pois é, vai ser dinossauro, o tema vai ser dinossauro Eu tô muito empolgada Na verdade, assim, eu nem confesso que eu não queria fazer nenhum terceiro ano Eu falei assim, gente, vou fazer uma festa como aquela e tal, do primeiro e segundo ano Ah, às vezes é desgastante, eu sei correr atrás de mil coisas, mas ok Aí eu pensei, eu falei, quer saber? Fiquei com medo de estar muito em cima Porque eu pensei mais nos detalhes no final do ano passado Mas eu falei, quer saber? Claro que eu vou fazer Enquanto tiver oportunidade de fazer, vão fazer E eu tenho certeza que ele vai ficar encantado, encantado, encantado Quando ele chegar lá, assim como ele ficou nos dois anos Eu fiquei muito, muito feliz, porque ele largava o pateto Que é a Pequenos Luxos, que é a decoradora, né? Que é a empresa que decora a mesa, que decora o ambiente Eu sou apaixonada por eles, eles estão comigo desde o chá de bebê do Davi Eu vou deixar até umas minhas fotinhas pra vocês conferirem o chá de bebê do Davi Eu não quero nem prolongar nesse vídeo, porque na verdade esse vídeo é justamente pra mostrar O teaser, que eu posso dizer assim Que eu não mostrei pra vocês no segundo ano Né? Que foi na festa justamente do Mickey Porque eu postei no do primeiro ano, que foi do circo Tem tudo lá no blog Inclusive esse agora que eu tô postando do Mickey Eu vou deixar também lá no blog, que é racamelyblog.com.br Com todas as fotinhas, com todos os fornecedores Com todos os parceiros, sabe? Eu sou apaixonada por todo mundo Que trabalha comigo nas festinhas do Davi Porque assim, eu amo E tem muita gente que vem desde o primeiro ano, desde o chá de bebê Então eu sempre mantenho, porque Não tem erro, acho que quando você acerta num fornecedor Quando você acerta numa empresa, você quer manter ela E eu resolvi, eu acabei esquecendo de postar pra vocês justamente esse teaser Do segundo ano do Davi, né? Do aniversário de dois anos do Davi E eu resolvi postar agora pra vocês Vocês falaram numa enquete assim, que eu postei nesse story Se eu postava ou não Mesmo quase um ano depois Vocês falaram que queriam ver Então eu vou deixar pra vocês o vídeo Né? O teaser De como foi o aniversário de dois anos do Davi E eu quero muito que vocês estejam ligadinhos aqui no canal Para o terceiro aninho dele Que eu vou mostrar todos os preparativos Tudinho que eu vou comprar Todas as dicas que eu posso fazer em casa Então fica ligadinho aqui no canal Porque vai ter muita dica Vou compartilhar muita coisa com vocês E eu espero que vocês curtam bastante, tá? Então é isso, ó Já vou embora Mas fica ligadinho no teaser aqui E não deixa, claro, de deixar aquele like aqui pra raca, tá? E eu espero muito, muito, muito que o terceiro ano, né? Já tá chegando Ele faz dia 8 de março Mas a festinha vai ser um pouquinho depois E eu espero muito, muito que ele fique ainda mais apaixonado Porque eu acho que isso não tem preço, sabe? Eu acho que você ver o seu filho brincando, se divertindo É muito, muito, muito gratificante Aí você... Ali você fala Eu fiz a minha parte E eu espero que ele lembre e aproveite bastante Eu espero que o que nesse terceiro ano seja ainda melhor Então fica ligadinho e vamos conferir comigo Beijo! Vambora! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí 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 E aí